Orange Decorações Decorações de festa e eventos Claro, responsável pela decoração da noite Orange Decorações Obrigado por assistir Para fecharmos as 10 empresas Que se estão há 10, algumas há 12, 13, 14 anos Conosco gostaria de chamar Orange Decorações Dona Marineide, eu chamo ela de Doutora Marineide Que ela é a doutora da decoração Orange Decorações, 10 anos em destaque Obrigado! 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 Gente, essa foi uma homenagem Que nós, da Braslopes, junto com a ideia da comunicação Tivemos para homenagear aquelas empresas que estão conosco há 10, acima de 10 anos Consecutivos Não esquecendo algumas empresas que estão pela primeira vez conosco aqui Eu gostaria de deixar a palavra em aberto Se alguém quiser fazer uso para alguns agradecimentos Enquanto o pessoal do Buffet Camboa monta a mesa para ser servido o jantar a vocês Obrigado! 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 Obrigado!